Como é que nós, seres humanos, fazemos para medir alguma coisa? Medir para um ser humano é comparar essa coisa desconhecida com um padrão internacionalmente reconhecido. É assim com todas as unidades que a gente tem, com metro, com segundo e todas as outras dos sistemas métricos que a gente conhece. Como é que é na fotografia? A mesma coisa. A gente compara a luz com um padrão reconhecido internacionalmente, o cinza 18%, algo próximo dessa camisa aqui. Mas só que tem um leve probleminha aqui. Por exemplo, esse portão aqui, ele é branco? É, todo mundo aí do grupo concorda que ele é branco. Mas vai haver uma enorme divergência de quão branco ele é. Então, para você fazer uma foto desse portão, um dos parâmetros você tem que ajustar. Eu vou ajustar a minha abertura, quero fotografar esse portão aqui em f5.6, por exemplo. Podia ser qualquer uma, mas quero ir em f5.6. Vou setar a minha câmera e mexer na velocidade do obturador até o meu fotômetro parar aqui no zero? Claro que não. Você sabe que é claro. Então, ele vai para o mais um. Quanto eu vou deixar do mais um, se é mais um e meio, mais 1,7, menos, é 0,7, alguma coisa? É você que vai responder isso daqui. Porque é o branco que você quer, não o que a Nikon e a Canon querem. A mesma coisa aqui, ó. Isso daqui é cinza? Não. Isso daqui é preto. Então, você agora vai mexer a velocidade do teu obturador, passar do zero e ir na direção do menos um. Quanto menos um vai ser? Se vai ser menos um, menos um e alguma coisa? Menos 0,7 e tal? É você que vai dar essa resposta. Essa é a glória do TTL. Todas as luzes do universo são medidas, tirando as tochas de estúdio, mas todas as luzes do universo são medidas de um jeito só e comparadas com a luz que passa pela tua lente e comparadas com um padrão só, que é o cinza 18%. Não poderia ser tão difícil assim. Agora, imagina se em vez do sol, se eu estivesse com um flash aqui. A mesma coisa. Ele é falar do mesmo código aqui de medição aqui. Isso daqui poderia estar medido, o sol está em TTL, o isqueiro está em TTL, o rebatedor está em TTL, a luz da lanterna está em TTL, tudo está em TTL. Essa é a glória que vocês precisam entender. Todas as luzes da tua foto vão ser medidas pela luz que entra na tua lente e comparadas com o padrão. Se você divergir desse padrão, você anda o quanto você quiser, para mais claro ou mais escuro. Você é um dosador de luz.